Que termo nas tuas mãos, Senhor? Quando estamos fracos, o Senhor nos faz forte? Quando vocês chegarem no topo, vocês poderão dizer Eu posso todas as coisas daquele que nos fortalece Porque é Jesus que vai fortalecer vocês para subir esse topo Eu posso todas as coisas daquele que nos fortalece Eu posso todas as coisas daquele que nos fortalece Vamos, senhores! Quanto mais rápido, mais rápido! Tchau! 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 Tchau!